Música Sei que estás fingindo que não gosta mais de mim Estão me obrigando a se afastar de ti A sua família nos quadrou fazendo amor Viste a minha roupa e o teu pai me expulsou Seu pai me perguntou o que futuro tenho pra ti Falei quero morar e contigo ser mais feliz Hoje é clareando, lembro o que ele me falou Seja muito feliz, mas esqueça esse amor Não vou desistir desse amor Pois ninguém vai tirar você de fim Só quero viver minha linda com você Pois eu falo de tudo pra cada um de ti Me dê explicação Oh meu Deus, por que estou chorando sem você? Um ano se passou E hoje aquela menina na vida errada entrou Virou a sua cabeça e agora se roubou Vai arrependido, agora se perguntou Cadê aquele menino que prometeu dar amor? Que amou com as outras não me perdi Te procurem latendo, sempre desculpa Já tchau, já tchau, já tchau, já Seja de mim, banha Já tchau, já tchau, já tchau, já Falou e contigo Sei que estás fingindo que não gosta Mais de mim Que estou me obrigando a se afastar de ti A sua família nos quadrou fazendo amor Desse a minha roupa e o teu pai me expulsou Seu pai me perguntou o que futuro tenho pra ti Falei quero morar e contigo ser mais feliz Hoje é clareando, lembro o que ele me falou Seja muito feliz, mas esqueça esse amor Não vou desistir Esse amor, porque ninguém vai tirar você de mim Só quero viver minha lida com você Mas eu falo de tudo pra cada dia me dê explicação Oh meu Deus, porque estou chorando sem você Um ano sem você E hoje aquela menina na vida errada entrou Virou a sua cabeça e agora se revoltou O pai arrependido agora se perguntou Cadê aquele menino que prometeu dar amor? E hoje aquela menina na vida errada entrou Virou a sua cabeça e agora se revoltou O pai arrependido agora se perguntou Cadê aquele menino que prometeu dar amor? Quem ama faz tudo pra não perder Te procurei há no tempo